A Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente nesta quinta-feira um terceiro tratamento contra a covid-19. O Regeneron, medicamento à base de anticorpos sintéticos, foi indicado para idosos e pessoas com problemas imunológicos. De acordo com a decisão publicada na revista médica The BMJ, o remédio atende pacientes com sintomas não severos de covid e com alto risco de hospitalização. Se enquadram idosos com problemas de imunodeficiência, que sofrem de câncer ou acabaram de se submeter a um transplante, por exemplo, e pessoas que apresentam um quadro severo ou crítico e não desenvolveram sua própria resposta em anticorpos. Entre setembro e outubro de 2020, ainda em fase experimental, o medicamento foi usado pelo então presidente americano Donald Trump. Concebido pela empresa de biotecnologia Regeneron, o medicamento é comercializado com o nome Ronaprev pela Roche. Visto que o produto tem um custo elevado e pouca disponibilidade, a OMS negocia com a Roche uma redução de preço, especialmente para países de renda média e baixa.